Essa parte do selecionar, fazer o mapa, fazer esse mapeamento, esse aqui é isso, aprender a reconhecer mais as coisas. Isso na nossa reunião é fácil, cara. Vocês gostam, né, bicho? Aí, ó. Putz, quem dera que eu tivesse isso aí, Nuno? Eu dei comida, aconteceu isso em 65. Me dá uma notícia que quando eu vi a água, ó, eu já tirei as finas, e pariu, e tal, ó. Isso aí não existe, não conhece ninguém. Você sabe que eu tenho vários amigos que criam, que têm filhos. E aos três, todos os três. Mas tem que montar a estufa, amigo. Tudo criado dentro d'água, tudo nasci dentro d'água, tudo mergulhador desde pequeno. Tudo pescador também. Ó, pode ser. Pode ser. Pode ser.